Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo roda elenco, descansa peças e mantém calendário sob controle. Vitória sobre brasiliense dá tranquilidade para treinador optar por escolher usar força máxima em jogos decisivos do brasileiro e libertadores do técnico turco. Mohamed escalou um time misto contra o brasiliense na estreia da Copa do Brasil e terminou a partida com praticamente uma equipe alternativa. Com isso, o treinador fez com que suas principais estrelas descansassem e ganharem fôlego para a maratona de jogos que o time vem enfrentando. Somente no mês de maio o galo irá entrar em campo nove vezes, entre mineiro, brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Contra o brasiliense, o atacante Hulk não esteve em campo, já que chegou de viagem de Miami para acompanhar o nascimento da filha, no dia da partida. O meia Nacho Fernandes, o lateral Mariano, os zagueiros Natan Silva e Alonso, e o volante Jair foram poupados e também não entraram em campo. O Atlético terminou o jogo com jogadores que não vinham tendo muitos minutos em campo como Igor Rabelo, Guilherme Castilho, Caleb, Sávio e Fábio Gomes. A vitória por 3 a 0 foi muito importante para o grupo, e principalmente para a comissão técnica, que poderá seguir descansando mais peças no duelo de volta. No dia 22 de maio, daqui um mês. Apesar da distância para o segundo jogo, o Atlético terá mais sete partidas até o duelo da volta com o brasiliense. E com isso, Turco terá como controlar o calendário alvinegro, optando por escalar força máxima em jogos considerados mais decisivos. Uma vez que a vantagem construída no primeiro jogo contra o time de Brasília é muito grande. Até o confronto contra o brasiliense, o galo entrará em campo por duas frentes, o brasileiro e libertadores. O time irá enfrentar Coritiba 23-4, Del Valle 26-4, Goiás 34, América 3-5-5, Atlético Goianiense 15-5 e Del Valle 19-5. O tempo reforça o compromisso com o jornalismo mineiro, profissional e de qualidade. Nossa redação produz diariamente informação responsável e que você pode confiar.